é rapaz nós estamos aqui no quilombo está morando nesta fazenda aqui, antigamento, fazenda de jambor quando eu saí daqui, essa lagoa era pequenininha, estava novinha também na época agarça lá, o pé de seriguela, não tinha aquele pé de seriguela quando eu morei aqui o pé de coco já tinha que subir nesse pé de coco, mas não trabalha para descer está uma bomba d'água ali com carneira, mas está desligada a lagoa era de lagoa o caça de lagoa era de lagoa a lagoa era de lagoa bora a opa bom o terreno está aí as coisas mudam, melhorou bastante, só faltou gente no terreno para ser com mais cuidado isso ai plantava arroz e eu lembro quando era menino que eu vim morar para cá isso ai era topado de arroz, nós batia arroz aqui nessa bachada aqui tinha muito arroz plantado aí olha lá os pés de manga lá deixei um capacete na moto ali, vou pegar aí que eu vou dar umas voltas aqui vou olhar aqui os pés de manga, vou filmar para vocês verem é pessoal, quando eu morava aqui tinha a estrada era mais para cá tinha uns peias de pau preto aqui, o beijo para abraçar ele vai gastar uns 10 anos ou mais olha, acho que é velho tem mais de 40 anos tem um embuzeiro ali docinho, tem umas abelhas rondando aqui viu é bom ficar fazendo cera não, se não tomar ferroada para a cara fora antigamente tinha uma ali naquela pele que eles enrolaram no cabelo da gente dá um trabalho danado eu vi um machixe aqui mostra o pessoal ai que não conhece machixe, pedra machixe esse aqui ó e o gado comela madura e ai caga fica ai fica ai vai nasce ai na época da chuva eles nascem né e vai e cresce e começa a produzir o machixe eu vi um machixe aqui vou ver se eu achei ele para filmar para vocês no pé tinha visto assim que eu atravessei a cerca eu vi lá do outro lado da cerca eu vi um sumiu desliguei o vídeo para não ficar muito grande ai olha que eu achar ele vou fazer uma filmagem nova e mostra para vocês mas eu vi um machixe na rama aqui esse embuzeiro aqui ó tem pouco mas ta carregadinho essa parte cá pensa no embu docinho com mel doce feito mel o machixe estava bem a vista olha que o travesseiro lá para cá olha ele aqui ó machixão cabeludo aí ó o machixe é bom isso aqui já vai com nozes tá meio madura e aí o chão é bom o chão é bom e aí e aí os o chão é bom Fala pessoal, boa tarde, chama um pé de malacujá do mato Vou mostrar pra vocês que não conhece, tá florado, tem bastante malacujá Eu vou olhar se tá maduro, eu vou colher eles Passando aqui no pé de um buzeiro aqui, pra nós pegar mais um pouco de um bu Pra nós levar pro nosso manové lá em Belo Horizonte Ramona de malacujá aí Bastante flor, florada Malacujázinho aí Malacujázinho tá verde, esse aí parece que tá meio que tá dura Outro aí Aí eu vou colher os embu aqui, vou mostrar pra vocês aí, com deus É pessoal, pé de embu aqui não deu muito embu não Pouco embu Esse embuzeiro aqui é bom viu Você vê no chão, quase nada Pé de embuzeiro aqui era um embu doce viu Tá mentadinho já vai ficando velho Vai reproduzindo menos Um ou outro que acha Hum A dura Vou ver se eu acho algum aí pra colher no pé Se não tá caindo Tá fraco Produzindo nada Nem, nem embuzinho novo Você não vê, olha lá Um só Já chopei embu de mar de espéu aqui Nossa Nosso deus Nossa Não aguentava ver isso aqui Vou vir pra cá Virou só Manga Tá um Um animal ali Não sei se é mar, se é fema Isso aqui é queen E Só virou Manga O terreno Antigamente seria tudo roça A copa Copa do pé de embuzeiro Antigamente Isso aqui era só roça de milho Já colhendo milho demais aqui Plantava milho Plantava feijão Oi Só copo Valendo também caba Nada é pra sempre Ferrona As rolinhas Fogo pagou Mandar né Aqui não deu muita 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 Como é que chama essa planta aí na região Suas Aqui Eu chamo aqui como saco de bode Poxa Chama isso aqui de saco de bode Como é que chama esses trenes na região Suas Não é comestível Essa rama Pesão de embuza aí Tadinho Não tem nada Tem nada Alguma coisinha Mas pouquinho Entendeu Nem flor Não deu esse ano Que dó Bora né Pesão de embuza Pesão de embuza